Olá, meus amores! Olá, blins! Vamos para mais uma rubrica emoções e, como sempre, muito especial, porque continuamos a tocar o coração das crianças. Hoje vamos conhecer a Cailan Sofia, que tem um ano e seis meses, e foi diagnosticada catarata congênita. Vamos conversar um bocadinho com os papás e vamos ver como é que está a nossa querida Cailan. Um beijinho! Até daqui a pouco! Música Chegamos, pessoal. Estamos aqui no bairro Viana Luanda Sul. Viemos conversar com os pais da Cailan. Tudo bem? Obrigado. Papá da Cailan? Como é que tu te chamas? Ton Nilson. Ton Nilson. Podemos entrar para conhecer a Cailan agora? A mamã também está aí dentro? Tá, tá, tá. Ok, bora lá então. Let's go! Olá! Vocês vivem aqui? Ok, só os três. Vamos lá! Tudo bem? Mamãe da Cailan! Quem decidiu levar a carta a Zap? Papá ou mamã? Na verdade quem pensou foi mesmo a Patrícia quem pensou. Mas depois conversamos e nós os dois concordamos e achamos melhor, né? Lembramos no programa da Blindada que tem ajudado muita gente e nos demos forças para também tentar buscar uma ajuda. Vocês quando levaram, acreditaram que a vossa carta seria aberta, seria lida? Porque eu sei que muitos de vocês quando levam, tipo, são milhares de cartas e às vezes não será a nossa a escolhida, né? Mas com que fé, com que vontade é que vocês levaram esta carta? Sendo sincero a princípio eu não acreditei que um dia a Blindada estaria aqui na nossa casa sentada conosco, mas eu fui tendo fé naquilo que ela precisa da nossa ajuda e pelo menos que nós tentamos fazer alguma coisa. Eu tive uma grande desnormal. Quando ela nasceu, ela começou a apresentar um problema, só que nós não estávamos a dar conta. Um problema a quanto? Dos olhos. Ela trocava os olhos e as pessoas diziam que é normal. Eu ia para o hospital e eles também diziam que aquilo é normal, vai passar. Mas eu insistia, mas eles diziam que é coisa da minha cabeça. Elas deitavam muitas lágrimas. Eu já não via normal. E eu fazia com elas brincadeiras e ela, assim, então demos conta que tinha alguma coisa nos olhos dela. Quando eu fui fazer a consulta com ela em uma ótica, o senhor da ótica disse-me que ela já perdeu a visão no esqueto. E ela praticamente já não veio. E eu tinha que fazer uma operação com a Bebeca. Ela tem estratismo e catarata. Ela já foi operada. A operação correu bem? A operação correu bem. E ao longo das consultas que nós estávamos a fazer, nós descobrimos também que ela tem um outro problema. E ela também tem anemia falciforme. Eu também passo muita dificuldade mesmo com ela. Muita dificuldade. Qual é a tua maior dificuldade com ela? A maior dificuldade que eu tenho com ela é a alimentação. Ok. E os medicamentos que ela mesmo precisa. Criar pela sociedade e a quem está me vendo nessa hora. Que me ajude mesmo com o emprego, com uma formação para mim, para o meu marido. Para que nós podemos ajudar esta criança, por favor. Ela tem crise em quase todas as semanas. Ela fica com muita, muita febre. E tem vezes eu não sei o que fazer. Olha, nós enquanto o momento da blindada, enquanto rubrica emoções, trouxemos também alguns... alguns mimios básicos que eu sei que vos vai ajudar aqui por algum tempo. Não obstante, é isso, nós temos uma novidade para vocês também. Vou pedir à produção que traga aqui o nosso iPad, por favor, que eu tenho algo para vos mostrar. Olá. Estou aqui para dar o apoio à menina, que é a Ana Sofia, de um ano e seis meses, para dizer aos pais, à Dona Domingos e ao Sr. António, que podem trazer a menina, que nós vamos dar seguimento ao tratamento da catarata congénita que ela teve. Por isso venham que serão bem recebidos. Eu sou gratidão. Tenho a agradecer, porque eu não acreditei que a Zap chegaria até aqui na minha casa, que é para ajudar a beber. Então eu queria agradecer muito por este gesto. Que continuem, porque tem pessoas que precisam de ajuda, tem crianças também que precisam mesmo dessa ajuda. Desde já, né, agradecer ao Centro Óptico, agradecer à equipa da Zap, por estarem aqui, por estarem a fazer isso por nós. Na verdade, é o que nós queríamos, é buscar a vossa ajuda, né? Mas estamos totalmente emocionados e agradecidos. quem puder ajudar, entre em contato com o canal Zap Viva, com o programa Mundo da Blindada, para poderem ajudar aqui o casal. Vamos ver o que nós fazemos para vocês então também? Querem vir e receber ou nem por isso? Vamos lá então! Queria também agradecer, né? Porque, às vezes, não é só pelo sinal que nós vimos aqui, mas é pela vontade de ajudar as pessoas que vocês têm. E dá-me a entender que não é apenas uma televisão, não é apenas que as pessoas vejam por detrás, por lá em casa, né? É uma coisa muito grande. Só Deus é quem sabe. Só Deus pode nos abençoar e nos agradecer. Toda sorte do mundo. Que Deus continue nos abençoando muito. E um dia, quem sabe, vamos voltar a nos vertar. Um beijinho e terminamos aqui mais uma rubrica Emoções do Momento da Blindada. Basta crer pra acontecer!